Beleza, pessoal? Aqui é o professor Silimar, de volta com a nossa disciplina de gestão da qualidade. Dessa vez aqui é apenas para nós fazermos aqui o encerramento da nossa disciplina. Então, agradeço a todos aí por terem acompanhado as nossas aulas e espero que vocês tenham tido aí bons insights, bons aprendizados ali e com certeza eles serão úteis ali para o seu dia a dia nas organizações que, porventura, vocês venham atuar profissionalmente também. Os conteúdos, eles são muito aplicáveis também para a nossa vida diária, nossa vida cotidiana de organização pessoal mesmo, tá? Então, não só na nossa vida profissional, né? Mas nossa vida pessoal também pode ser aplicada às famosas ferramentas da qualidade. Então, vamos aqui ver um resumo geral da nossa disciplina, onde eu vou mostrar aqui o que nós abordamos de uma maneira geral, tá? Vamos para a tela. Bom, então, nós estudamos aqui a nossa disciplina de gestão da qualidade, nós aprendemos o conceito do que é produção, produção é a transformação de alguma coisa em outra de maior valor, entendemos o conceito de qualidade, que significa conformidade consistente com as expectativas dos clientes, né? Esses clientes aqui podem ser clientes externos ou clientes internos da organização, por exemplo, um laboratório, ele trabalha muito para clientes internos dentro de uma organização, tá? Entendemos algumas normas de qualidade, nós estudamos a ISO 9001, 2015, sua estrutura, o que seria uma auditoria, o que seria uma certificação. Também, nós estudamos o conceito de problema, que problema é um resultado indesejado de um problema, um processo, de um trabalho, um processo. Então, aquele resultado indesejável é um problema, né? E aquele problema pode ser solucionado com a aplicação de ferramentas da qualidade. As ferramentas da qualidade, elas têm seu uso para identificação e proposta de solução de problemas. Antes disso, nós também estudamos a evolução da gestão da qualidade, né? Em quatro eras, chamada a era da inspeção, preocupada ali muito com a parte mesmo de inspeção de produtos, né? Para a verificação das conformidades, depois a era do controle estatístico, onde se estabelecia o controle por amostragem, né? E a verificação desses ítens no processo produtivo, depois a era da garantia da qualidade, e por fim a era da qualidade total, onde temos ali a qualidade integrada com as outras áreas organizacionais e outros sistemas de gestão. Então, como falavam anteriormente, as ferramentas da qualidade, elas são utilizadas para a identificação e proposição de soluções de problemas. Então, algumas delas, nós estudamos a diagrama de causa e efeito, breast-torn, plano de ação, 5W2H, diagrama de parede, lista de verificação, matriz GUT, gravidade urgência e tendência, cartas de controle, né? Para estabelecer limites de controle, para estabelecimento de gatilhos, né? Ou indicadores de chaves ali de respostas, né? Para um determinado problema que possa surgir dentro da organização ou inconformidade. Vimos também os processos de benchmark, que é utilizado para a comparação, né? Para verificação de melhores práticas de outras organizações e identificação de oportunidades de melhoria, o I5S, né? Aplicado ao ambiente organizacional. E o ciclo PDCA, utilizado também com método de análise e solução de problemas, o MASP, né? Então, todas essas ferramentas, elas podem ser aplicadas no contexto organizacional, no contexto de uma indústria, de uma organização de serviço, de uma organização comercial ou de um processo produtivo qualquer. Então, com isso, nós visualizamos esses tópicos que estavam previstos no nosso inventário da disciplina, tá? Beleza, pessoal. Então, de fato, chegamos aqui ao final da nossa disciplina. Agradeço demais aí a participação de todos aí. Desejo aí muito sucesso na sua jornada de estudos e que vocês prossigam aí no desenvolvimento do seu curso, consigam lograr êxito na conclusão do curso, tá? Tenham todos aí bons aprendizados ali ao longo do curso e desejo muito sucesso na caminhada de vocês, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima, tá?